Então nós vamos começar o nosso programa com o grupo String Girls e convidados, uma salva de palmas. Oi, boa noite a todos, nós somos o grupo String Girls, eu sou a Camila, os componentes, eu e a Camila, a Beatriz, a Thaís e a Diaz e convidados. A gente tem a Mairi, a Steffan e o Luiz. A gente se reuniu aqui no começo desse semestre com a proposta de encerrar a disciplina, as dúvidas para a disciplina de prática em começo do 3. E a temática do nosso repertório era apresentar um pouco de música clássica, tradicional, como todo mundo conhece, e em contraste algumas obras mais atuais, que são exploradas em alguns filmes atuais de animação. Então a gente escolheu como obra tradicional a música Poffolemio, que ela foi composta em 1898, por Eduardo Di Capo, é uma obra italiana e ela é uma das obras na política das mais falecidas nessa época, desse ano de 1890. E como obra de animação a gente escolheu o tema da música Viagem de Chiriro e a música Tema do filme Castelo Animado. A gente fez um duo Mairi, então a gente juntou essas duas músicas e vai apresentar um conjunto. Primeiro a obra tradicional de Poffolemio e depois o duo Mairi e três obras de animação. Espero que gostem. Obrigado. 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 Amém. 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 Muito bem! Convidados... Espera aí, gente! Espera aí! Ninguém recebeu uma nota aqui ainda. O grupo String Girls é um bom exemplo do processo de avaliação que a gente faz de um trabalho contínuo Ou seja, esse momento aqui no palco a gente se prepara durante o semestre todo Para 5, 6, 7 minutos de palco Então esse é só mais um momento para a gente Ou deveria ser sempre só mais um momento No primeiro semestre que nós trabalhamos juntos Foi um semestre do ano passado Estávamos trabalhando duas músicas, tocamos apenas uma Foi muito bonito, foi muito bom Esse semestre nós não continuamos a segunda música Começamos três músicas novas, apresentamos as três músicas E eu acho que melhorou bastante com relação ao semestre passado Então essa constância, continuidade e tratar os recitais O palco, a apresentação como mais um momento Do processo de aprendizado na realidade Traz essa efetividade no trabalho contínuo de crescer e crescer Então o próximo semestre esperamos vocês Eu vou pelas palmas Vocês acham que vale um 7? Não! Eu quero ouvir em palmas, em volume de palmas 6? Não! Eu vou subir 8? Não! 9? Não! Será que eles querem que eu falo 5 ou será que eles querem que eu falo 10? Será que vai um 10? Parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, Stangrills E os convidados também que ajudaram bastante Foi uma sede do bolo no meio E os convidados também que ajudaram a fazer o bolo no meio